Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, canal na cidade, na estrada e no campo, hoje nós estamos na estrada, estamos na BR 153, a BR Belém Brasília, estamos aqui saindo da cidade de Jaraguá, iremos até a cidade de Rialma, vamos percorrer uma parte aqui da BR 153, BR essa aqui, aqui nesse perímetro, está até boa de conservação, uma BR super importante, que liga a parte, região norte do país, com as demais regiões, sul, sudeste, centro-oeste, uma rodovia onde tem um grande fluxo de veículo, e essa parte aqui onde eu estou mostrando, ela não é duplicada, é uma rodovia de pavimentação simples, ela é muito perigosa também, por ter um grande fluxo de veículos, principalmente veículos pesados, e eu peço a você, que você não é inscrito aqui no canal, inscreva, curta nossos vídeos, compartilhe, nós temos várias coisas para mostrar para vocês, o canal é na cidade, na estrada e no campo, hoje estamos na estrada, temos várias coisas para mostrar para vocês, mostrar também as curiosidades do campo, da roça, muitos lugares curifatos, curiosos, peço que vocês se inscrevam aí, e fiquem com a gente no canal, para ficar por dentro de tudo que for postado, por aqui pessoal, PR 153, a conhecida como Belém Brasília, corta, regiões norte, centro-oeste, região sudeste, essa parte aqui não é duplicada, é pista simples, mas quando ela chega de Goiânia para frente, já é duplicada, é uma rodovia, um fluxo grande de veículo, hoje está tranquila, não está aquele fluxo todo de veículo não, mas geralmente ela é bem movimentada, hoje por ser num domingo, está mais tranquila, é uma BR onde está conservada as suas condições de tráfego, e aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. está na nossa frente ali e a Napa é uma pequena cidade que é as margens da 153 do nosso lábio ali esquerdo também várias barraquinhas de fruta principalmente da melancia vou estar contornando aqui só para não estar passando perto e mostrar para vocês vou estar contornando contornar hoje não tem grande quantidade não mas tem dias que tem muitas muitas frutas para vender tem esse aqui tem esse caminhão aqui na frente uma melancia até bonita na frente ele tem várias outras barraquinhas tem pessoal caminhonete ali estacionada não dá para olhar direito está vendo que tem melancia, tem coca, abacaxi muita fruta aqui viu essa outra aqui também tem várias frutas aí muitas melancias aqui para frente também melancia está vendo pensa nas melancias gostosas viu pessoal você provou você toda vez que passar aqui você compra muita coisa gostosa muita mesmo são várias abacaxi também castanha do Pará tem muita coisa aqui muita muita mesmo vamos estar retornando aqui novamente só para você ver o preço dessas ultimas aqui né que tem melancia lá R$3, R$10, R$5 muito barato viu pessoal melancia grande e barata BR 153 Belém Brasília estamos saindo aqui do perito urbano de Rianapolis e a próxima cidade é o destino onde nós vamos né que é a cidade de Rialma hoje domingo, domingo calmo, tranquilo o trânsito tem hora que pesa um pouquinho mas está tranquilo hoje quando as vezes quando tem um caminhão pesado né aí marra um pouco o tráfego mas assim está tranquilo hoje quando vai chegando no certo horário o sol começa a castigar um pouco começa a refletir no para-brisa começa a atrapalhar um pouco como já está indo para a parte da tarde o sol já está começando a a dar um reflexo né atrapalhar um pouquinho mas tudo bem de boa né pessoal vamos lá vamos que vamos e a BR 153 ela quando ela chega em Anápolis aí ela já muda o nome né ela já muda o nome ela já passa para BR 060 até Goiânia depois de Goiânia para lá ela volta de novo a BR 153 Belém Brasília só que aí toda duplicada já né ela entra no estado de Minas duplicada e se manda para baixo aí as pessoas tem uns que arriscam muito né faz a ultrapassagem muito arriscada depressa demais e é onde mora o perigo faz aí ultrapassando faixa com faixa proibida para ele pessoas que não tem muita noção do perigo não por isso eu prefiro segurar um pouco só aí quando realmente tem totais condições de segurança uma rodovia de faixa simples não pode brincar qualquer um erro custa a sua vida aí não tem como mais voltar atrás aqui atrás aqui tem um rapaz doidinho para mim né agora a liberada não pode ir mas é sempre importante manter a segurança só aí quando realmente tem visão né tem visão e segurança ela está fazendo ultrapassagem se não é brincar com a sua vida com a vida dos terceiros colocar em risco aí famílias inteiras é super importante isso só faça ultrapassagem com total segurança principalmente em rodovias que tem muita curva pouca visão não aventura bom pessoal estamos chegando aqui em mais um final deste vídeo que hoje foi aqui na BR 153 a Belém Brasília nós estamos chegando aqui no Perinto Urbano de Rial para você que viu esse vídeo peço para você que ainda não é inscrito se inscreva curta compartilha canal na cidade na estrada e no campo hoje estivemos na estrada obrigado por você ter assistido o vídeo tudo de bom para você e até o próximo vídeo pessoal tchau tchau fica todo mundo com Deus e obrigado tchau 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 tchau